Em tempos, Caco Pinto disse nas Bahamas, há vidas mais baratas, mas não prestam. Nós por cá em Portugal, precisamos fazer uma coisa parecida. Bem-vindos ao Sol Verde Poker Classic. Este é um torneio com bem de 110€, 2 dias iniciais, 10 mil fichas e níveis de 30 minutos. Estamos na Praia da Rocha com um dia maravilhoso. A equipa do PokerBT.com já foi à piscina, já recuperamos forças e agora vamos-vos trazer toda a ação, todos os detalhes, todas as bad beats do dia 1A do Sol Verde Poker Classic. Fiquem por aí e acompanhem o live report do PokerBT.com.